MÚSICA Em ti ponho o meu olhar Chego às vezes a estar contigo a sonhar Tu és para mim loucura A minha procura, desejo-te aventura Tu deixas-me sem jeito De coração desfeito dentro do meu peito Quando penso no teu sorrir Sou noites sem dormir A dor a surgir O teu corpo ardente Sempre na minha mente Mulher envolvente O teu corpo ardente Sempre na minha mente Mulher envolvente Em ti ponho o meu olhar Chego às vezes a estar contigo a sonhar Tu és para mim loucura A minha procura, desejo-te aventura Tu deixas-me sem jeito De coração desfeito dentro do meu peito Quando penso no teu sorrir Só noites sem dormir A dor a surgir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O teu corpo ardente Sempre na minha mente Mulher envolvente Mulher envolvente Oh, 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 oh O teu corpo ardente Sempre na minha mente Mulher envolvente Oh, 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 oh O teu corpo ardente Sempre na minha mente Mulher envolvente O teu corpo é ardente, sempre na minha mente, mulher impovente